Fala, galera, Alexsona. Eu sou de Biologia, Ciências e Biólogo Alexsona. Eu sou hoje para vocês a correção do PET2 2021, Ciência, Semana 4, quarto ano, né? Antes de começar a correção, se inscreva no canal, é o quarto ano. Estamos chegando a 200k, hein? Juntos são mais fortes, vamos chegar lá, né? E o botão não vai te morder. Deixa super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho. Bora lá, quarto ano, grande chico, 10 anos, Ciência, Semana 4, vem comigo. Semana 4, Unidade Temática, Vida e Evolução. Tema desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Caro estudante, nesta semana você vai identificar os desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Estudar de um em relação aos desequilíbrios ambientais marca a alternativa correta. A. As principais fontes coluidoras de água são os esgotos industriais, esgotos domésticos, pesticidas agrícolas, né? Presíduos de mineração, entre outros. Corretíssimo, né? Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alexsona, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí para o Yeren, Kennedy, Ulisse Jr. e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de PET. Então, a resposta certa já. Vamos embora ver as outras. B. A poluição não é uma das causas de desequilíbrio ambiental. Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que é. Ser a contaminação por inseticidas que podem matar espécies de outros ecossistemas e contaminar o homem, não é entendido como desequilíbrio ambiental, gente? Com certeza é, né? Com certeza. Tá com o sistema nervoso dessas espécies, né? Traz um desequilíbrio. Esse pesticida pode cair na água, entre outros problemas. D. Os cidadãos comuns não devem evitar contaminações do solo, do ar e da água e nem denunciar casos em que a ação humana leve a desequilíbrios ambientais nos ecossistemas. Tem que denunciar aí muito, né? Só parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, a resposta certa é A, né? 2. Marca um X próximo à figura que representa um local com desequilíbrio ambiental. Só pode ser esse bichão aí, né? 3. Leia a história abaixo, né? Então, tem a historinha embaixo que vocês têm que ler, né? De acordo com a historinha, qual é a ação causadora do desequilíbrio ecológico? Tá na cara que é desmatamento, né? Porque a gente vê que no final, né? Olha só, a palmeira que ele tanto fala tá aqui cortada porque foi desmatada, né? Então, é isso, gente. Nacional de correção de PET 2, 2021. Quarto ano do ensino fundamental, né? Semana 4 de ciências. Garantiu 10 anos, semana 4 de ciências. Bora lá, quarto ano. Garantiu também nos outros PET. Português, história, geografia, educação física, tudo aí. Caraca, tudo isso, professor. Tudo é isso aí pra garantir o 10 anos de vocês. Professor Alexiano sempre salvando a pele de vocês, hein? Se inscrevam no canal, é a hashtag BiomedicandoRuma200K, hein? Bons estudos!